Alô Rosane, eu gostaria de dizer a você que você foi e é uma grande parceira e que nós mulheres, seja do movimento de mulheres camponesa, negras, índias, seja lá qual for, nós estamos agradecendo a você, Rosane, por ter nos apoiado. Pedimos que você nos apoie em outros momentos e além disso, é de grande importância nós conhecermos as outras entinias, diversidades e saber que temos pessoas como você, Rosane, que apoia a agroecologia, o feminismo e todos os movimentos sociais que estão aqui reunidos agora. Pedimos a você, Rosane, que continue assim, apoiando e sabendo que todo o seu potencial foi alcançado porque mulheres do norte, do nordeste, do sul, do sudeste, do centro-oeste, elas estão aqui. E homens que acreditam na mudança de um país melhor, num mundo onde haja comida, mas não comida com veneno. Portanto, Rosane, nós te agradecemos. Obrigada. Meu nome é Maria Rita, sou alagoana, moro em Murici, Alagoas.